Transcrição e Legendas Pedro Negri Cristaldo na entrada da área, rolou na frente para o Natan, pintou a chance, pé direito! Gol! Ajeita o corpo, deixa a bola passar e fuzila de pé direito, cruzado para vencer o Cássio. Jogo importantíssimo aqui, né? Confronto direto pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro na manutenção dessa vitória do Grêmio aqui sobre o Corinthians. E o Bahia indo para 28 pontos, ultrapassando o Corinthians, deixando o timão em 15º. Vem o Reinaldo, faz o lançamento na grande área e o toque do Cristaldo! Do Grêmio aqui em São Paulo, passe do Reinaldo, Cristaldo, nem é muito alto. Mais jogadores em relação ao Corinthians, vamos ver se lance. Bola do Yuri Alberto na direita para o Fagner, lança para o Yuri Alberto de primeira, espalma, Grando! Tenta acelerar para cima do Rodrigo Eli, lá vai o Pedro, perseguido também pelo Fábio, que tenta dar o bote. O Pedro chega no fundo, conseguiu o cruzamento por baixo, caiu o Renato, pênalti! Vai bater de canhota na bola, ele contra o Gabriel Grando, de paradinha, partiu, bateu! Gol! Dá para vencer o Gabriel Grando! E manda pela lateral. Matias Rojas girou na meia direita, ameaçou o chute, aí tirou o Cristaldo para a dança, bateu de longe, espalma, Grando! Um dos últimos lances do primeiro tempo, Matias Rojas para a batida, vem a bola de curva, Veríssimo! Gol! Lucas Veríssimo se antecipa, ganha da marcação, sobe mais que o Rodrigo Eli! Enquanto o Timão tenta organizar uma última jogada antes do final do primeiro tempo, que grande primeiro tempo, hein? Quatro gols aqui na Nelquímica Arena. Fagner avança pela direita, faz o toque atrás, lançamento na grande área, olha o gol! Gol! E tchan! Ele que tem ótimos números na Nelquímica Arena, mas estava a seis jogos sem marcar. Vem para a cobrança aí o Fábio. Galdino tenta girar, Fábio divide, vai atrás da bola o JP Galvão, fica com ela pelo Grêmio, rola para o Galdino, clareou na entrada da área, abriu para o pé esquerdo, vem a pancada, golaço! Gol! É para o Galdino que vai arrumando para o pé esquerdo, vai abrindo espaço e solta a pancada! O Grêmio vai permanecer no campo de ataque, Soares, Vigia Sante, clareou, enfiou para o Soares dentro da área, bateu de bico, gol! E sai do 2x3 para o 4x3, um passe do Vigia Sante e a batida do Luiz... Lá na Arena Fonte Nova em Salvador, o Santos que vinha de três derrotas consecutivas, volta a vencer no Brasileirão. Marcelo Fernandes como técnico interino depois da demissão do Aguirre. Vem o Wesley, escapa da marcação, clareou na meia esquerda, rolou para o Juliano, pintou o empate! Gol! Juliano empata de novo o jogo na Nelkimi Canena! Jogada do garoto Wesley, bola para o Juliano, as duas substituições... O torcedor do Corinthians quer que o time vá para cima, busque a segunda virada do jogo Wesley, já entortou a marcação do Galdino. Acelera, leva a entrada da área, conseguiu mais um drible, bateu, colocado, Grando! . . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri